Música Lanches, crepes, porções, cozinha de restaurante é assim, comida saindo a toda hora. Há mais de 10 anos no ramo alimentício, Regis já está acostumado com a carreira. E foi justamente buscando um diferencial que ele trouxe para Pouso Alegre uma novidade que está chamando a atenção de todos. E a novidade do Regis não está no cardápio não, ele foi muito além disso. Inspirado nos food trucks, ele inventou o food bus, a lanchonete dentro do ônibus. Bora lá conhecer? Música E aqui dentro do ônibus a gente não encontra motorista não. Ao invés disso, a gente encontra o Regis. Ele já está ali na chapa, olha só, preparando uma de suas delícias. A cozinha foi toda adaptada na área que seria a parte da frente do ônibus. Tem de tudo, pia, chapa, todos os maquinários de uma cozinha convencional. O balcão foi montado no meio do ônibus. Aqui, além do caixa, também ficam as geladeiras com as bebidas e guloseimas. Música E aqui nos fundos do ônibus ficam as mesas. São três mesas com capacidade para quatro pessoas cada uma delas. E tem até esta daqui que fica no banco alto. Quem nunca, quando era criança, correu na frente dos coleguinhas para conseguir sentar no banco alto? Eu já fiz isso. Você já fez, Wagner? Eu fiz várias vezes. Não sei qual que era a graça, né, gente? Mas, enfim, era legal, né? Ficar um pouco maior, acima dos coleguinhas. O fã de bus começou a funcionar há 15 dias. O desenvolvimento demorou um ano. A ideia também surgiu porque Regis queria uma maneira de sair do aluguel, da antiga lanchonete. E o que é melhor, ele não precisa ficar preso em um único lugar. O aluguel é pesado, é uma coisa que você paga, não tem fim. E o projeto, como diz, eu fiz ele através de um projeto, um financiamento, mas ele é meu. Eu pago uma coisa que é meu. E você pode levá-lo para onde você quiser, o aluguel você fica parado? Sim, com certeza. Eu tenho a possibilidade de movimentar com ele. Eu vou atrás do público, não precisa o público vir até mim. Então, é um diferencial, um chamarisco, né? Na internet, ele encontrou o que tanto procurava. E foi até o interior de São Paulo para trazer o projeto para o sul de Minas. O investimento na lanchonete sobre rodas foi alto. Já investi cerca de 110 mil já. Ainda tenho algumas coisinhas para fazer. Isso sem contar a parte de equipamento, que é geladeira, chapa, máquina de suco, que era equipamento que eu já tinha da outra lanchonete. Eu só botei para dentro do ônibus. Mas Regis não se intimidou. Apostou tudo o que tinha e o que não tinha no sonho de ter a lanchonete sobre rodas. Vendi um carro que eu tinha, vendi uma moto que eu tinha, para investir. Um esforço recompensado logo no primeiro dia. A estreia foi um sucesso. A repercussão na cidade está muito grande. O pessoal gostou demais. Foi uma novidade. Nesses dias que eu já faço cerca de 15 dias que eu estou trabalhando, as minhas vendas já dobrou. E muita gente de fora, cidade vizinha que veio. Os vizinhos, sempre que podem, param para saborear as delícias. O pessoal está aqui, está no fundo aqui do ônibus. Estão comendo, a gente vai atrapalhar um pouquinho aqui a refeição deles. O pequeno está mandando ver aí. Está gostoso? Está. Está muito bom? Está muito bom. Olha, está todo aí se deliciando na panqueca, mandando ver. Está gostando da panqueca? Muito, muito saborosa. Você também está acostumada a vir aqui? Venho toda vez, é a turminha. Programa de fim de semana é vir aqui no ônibus? É, eu vim aqui, muito bom. Criativo, muito inovador. E você também aprova a ideia? Aprova até para tirar uma selfie. Eu vou querer um lanche. Você vai querer o quê, Wagner? Uma panqueca. Uma panqueca. Regis, por favor, vamos experimentar e saber se realmente é bom. Agora é a hora de sentar e comer, né? Porque trabalhar, a gente já trabalhou. Mas eu vou sentar no banco alto. Eu sempre... Eu vou sentar aqui, viu, Regis? Eu sempre gostei de sentar no banco alto. Eu vou ficar aqui, ó. Bom, gente, o Wagner já acabou com a panqueca dele. Eu estou tentando aqui, lutando aqui com o lanche, mas é muito grande, não consigo comer. E como eu sei que a criatura aqui come bastante e despediçar comida não pode jamais, ele está só de olho no meu lanche. Está só de olho ali, ó, esperando. Será que ela vai comer? Será que ela não vai conseguir comer? Eu vou deixar você a cara de felicidade. Comeu o meu lanche que eu não consegui comer, mas olha, aprovado. Muito bom, realmente. Muito saboroso, muito gostoso. Quem quiser conhecer o Lanchonete Sobre Rodas, vale a pena, pode vir. Por enquanto você está aqui fixo, mas a ideia é rodar a cidade. Sim, a ideia é a gente parar numa praça pública para ter uma atração, né? Uma atração diferenciada aí para a população. Tchau, tchau.